Nesse vídeo, você vai conhecer os melhores chatbots de inteligência artificial da atualidade. Pois é, não existe só o chat GPT, todo dia surge uma inteligência artificial que pode não ser útil pra mim, mas que talvez seja muito útil para você, para o seu negócio e para o seu trabalho. Bom, meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. A ideia desse vídeo aqui é mostrar pra vocês as principais inteligências artificiais de chatbots, mostrar todas as plataformas. É interessante que você saiba que cada uma das plataformas de chatbot tem um objetivo. Não necessariamente o objetivo do Bing é o mesmo que o objetivo do Cloud ou do chat GPT na versão 4. Cada um é bom em alguma coisa e dificilmente, com exceção de um, eles vão ser bons em todas as coisas que eles se propõem a fazer, beleza? Então, fica ligado nesse vídeo, porque o chatbot que pode ser útil pra você, pode não ser útil pra pessoa X ou Y, mas pra você, às vezes, aquele vai ser o melhor disparado. Então, é bom que você conheça cada um desses chatbots e conheça também o seu propósito e função, beleza? Nesse vídeo aqui, não vou passar um tutorial completo, só vou falar por cima, mais um geralzão, um review rápido sobre cada um desses chatbots. E se você quiser saber mais sobre cada um deles, pesquise o nome do chatbot Mais Preguiça Artificial no YouTube, que você com certeza vai cair em um dos meus vídeos onde eu passo tutoriais completos, beleza? Esse aqui é só um geralzão pra você começar 2024 bem, com o pé direito. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro que eu vou destacar pra vocês é o mais óbvio, e o que a maioria das pessoas conhecem, que é o chat GPT. O chat GPT, ele é bom em quase tudo, ok? Então, com ele, cara, você pode resolver a maioria dos seus problemas. É interessante estar utilizando ele na versão 4, que é a melhor versão atualmente. A versão 3.5 já está um pouco defasada, certo? E o que o chat GPT pode fazer de interessante? Ele consegue criar conteúdo, ele consegue ler PDF, ele cria imagens. Cara, basicamente, ele consegue fazer tudo. Recentemente, eu fiz um tutorial completo sobre o chat GPT de 1 hora e 40 minutos. Você pode assistir ele aqui no canal. Pois é, o chat GPT, ele faz muita coisa e isso você já sabe, a gente já sabe que ele é bom. Então, ficar falando aqui é basicamente como chover no molhado. Então, vamos direto pra nossa segunda opção de chatbot. A segunda opção é o Writesonic ou o Chatsonic. E esse chatbot, ele se destaca por ser uma alternativa ao chat GPT. Então, quando você procura um chatbot que é bom em tudo, só que ele não é o melhor em nada, você cai ali mais ou menos que no chat GPT. Quando você precisa de uma alternativa grátis para o chat GPT, você tem o Chatsonic. Aqui, é basicamente o chat GPT com algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, muitos dos conteúdos que você pode criar com o Chatsonic são através de botões. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, em um editor de Google Docs, melhorado com inteligência artificial. Eu posso fazer isso com apenas um clique. Também tenho aqui algumas legendas de Instagram, que pode ser útil para muitas pessoas. Descrições de produtos, entre outras coisas. Tudo aqui é feito de maneira mais intuitiva. Então, às vezes, pode ser uma alternativa legal para você que não quer estar utilizando o chat GPT na versão 4. Então, esse é o Chatsonic. Uma outra alternativa ao chat GPT e ao Chatsonic é u.com. O u.com também é uma alternativa ao chat GPT. Aquele chatbot que faz tudo, mas ele não é o melhor em nada. Ele é basicamente ali um equilibrado entre todos os que nós temos. E um fato interessante sobre o u é que, se você utiliza muito o chat GPT na versão 4, mas sabe que existe aquela limitação de horário. Por exemplo, você pode mandar ali 40 mensagens por dia ou 10 mensagens por hora. O chat GPT ainda tem essa limitação na versão 4. No u.com, você pode utilizar o chat GPT de forma ilimitada. Aqui você vai pagar da mesma forma que você paga lá no chat GPT, só que aqui você não tem limite de mensagens. Então, se você utiliza muito o chat GPT na versão 4 e sabe que ele é limitado, com o u.com, você pode utilizar ele sem limites. Então, também pode ser uma alternativa. Agora, nós vamos falar de chatbots que são extremamente específicos e bons em uma função só, ok? Primeiro, nós temos o cloud. O cloud é extremamente útil para a leitura de PDFs. Nenhum chatbot atualmente se compara ao cloud para executar essa função. E mesmo que o chat GPT consiga fazer a leitura de PDFs, ele é muito mais limitado do que o cloud. Se o seu objetivo é estudar algum PDF, buscar algum resumo de PDF ou de algum arquivo em texto, a sua melhor opção é o cloud, ok? Mas lembre-se que se você não fez o pré-registro no cloud quando ele estava na fase beta, talvez você não tenha acesso hoje em dia, porque ele está limitado para pessoas do Brasil. Mas se você conseguiu acesso naquela época através do meu vídeo, bom, você pode utilizar ele tranquilamente. Mas se você não tem acesso ao cloud, não se preocupa, porque no final do vídeo eu vou te mostrar uma outra inteligência artificial que tem o cloud lá dentro, então não esquenta a cabeça. Bom, e quando falamos de pesquisa na internet, a melhor inteligência artificial é o Bing. O Bing é uma versão modificada do chat GPT-4 que funciona no seu navegador. Se você quiser acessar, www.bing.com e você pode fazer qualquer pesquisa. Lembre-se, isso aqui é o seu copiloto. Você não faz só pesquisas sobre temas do momento ou assuntos em alta. Cara, aqui você pode pedir de tudo, até exemplos de e-mail, pode pedir algum tipo de texto, entre outras coisas. E hoje em dia você pode até criar imagens com o Bing. Então, se o seu objetivo é apenas um copiloto para o seu navegador, utilize o Bing. Inclusive, eu estou utilizando bastante. Você pode ver aqui no canto direito que eu tenho pesquisas aqui quase todo dia com o Bing. Inclusive, coisas de jogos que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas às vezes eu pesquiso no Bing. Por quê? Se alguém posta alguma coisa três horas atrás e essa coisa é relevante, eu posso perguntar aqui para o Bing o que é. E ele vai falar aquilo para mim de uma maneira bem mais simples. Tanto que o exemplo que eu estou utilizando aqui é de um jogo que acabou de sair, que seria o Power Word. E mesmo assim, o Bing já tem muita coisa para me falar sobre ele. Então, pesquisa é no Bing. Agora, se você precisa de uma inteligência artificial extremamente criativa, que às vezes é tão criativa que ela começa a alucinar e pensar muito, muito, muito fora da caixa, nós temos o PAI, que é a inteligência artificial da Inflection. De todas, essa é a que eu menos utilizo. Mas, cara, muita gente só utiliza isso aqui. O PAI é extremamente útil para trabalhos criativos, criação de textos, criação de roteiros, de histórias e por aí vai. E ele tem um detalhe muito bom que agrada muitas pessoas, que é a capacidade de leitura. Eu sei que outras IAs também conseguem fazer isso, só que o PAI, por ser uma inteligência artificial mais fora da caixa, as mensagens que ele lê para você é basicamente como se você estivesse conversando com uma pessoa. E o legal é que essa pessoa, no final das contas, é uma pessoa meio maluca que fala coisas meio aleatórias e sem sentido. Só que além de ser uma inteligência artificial relativamente nova, o PAI ajuda muitas pessoas. E quando eu fiz um vídeo sobre essa IA, eu tive um feedback muito positivo. Então, sinceramente, não é a coisa que eu utilizo muito. Mas você precisa saber que existe. E o PAI é o nosso elaborador de textos, que pode responder também através de voz e que é extremamente criativo, ok? Outro chatbot que eu utilizo muito é o perplexity.ai. E essa daqui eu já falei várias vezes no canal. Se você não conhece, você está perdendo muita coisa. Essa IA que você busca quando você quer saber de um assunto que está em alta. Então, olha por exemplo o meu caso. Eu trabalho com inteligência artificial. Todo dia sai uma coisa nova, uma notícia nova, um vídeo novo. E para eu me manter atualizado, eu preciso de uma IA que busque assuntos do momento. E a melhor atualmente é o perplexity.ai. Aqui, ele faz uma conexão e uma busca com assuntos em alta. Na internet, notícias, nas redes sociais, Twitter, YouTube e por aí vai. Então, se eu preciso de um vídeo, um artigo ou uma notícia sobre determinada coisa, cara, eu só coloco aqui no perplexity e ele busca isso para mim. E se eu quiser utilizar essa plataforma de uma maneira mais avançada, eu posso ativar aqui o copiloto, que infelizmente é pago, mas vale bastante a pena. E eu vou conseguir ter resultados ainda melhores através aqui do meu navegador. Então, para se manter atualizado, a plataforma certa é a perplexity.ai. Lembrando, já tem um tutorial aqui no canal sobre ela. Inclusive, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Bom, agora falando de negócios, nós temos a plataforma Jasper. Essa aqui é mais antiga que o ChatGPT. Muitas pessoas não sabem, mas o Jasper, ele já conseguia construir textos antes do sucesso do ChatGPT. Por que isso, pessoal? O Jasper sempre foi uma plataforma de produção de textos para negócio. Então, o que tinha nessa plataforma e o que continua tendo? Bom, a possibilidade de fazer copies de vendas, a possibilidade de fazer SEO. Você também pode fazer artigos de blog, posts para redes sociais, entre outros. O Jasper já faz isso há muito tempo. É que Chatbot não era uma coisa famosa antes de 2023. Mas essa plataforma aqui tem uma reputação extremamente relevante, extremamente alta. Muita gente utilizou isso aqui para criar o seu negócio e viver da internet. Eu, infelizmente, utilizei poucas vezes. Essa plataforma, antigamente, ela tinha até um preço mais acessível. Só que hoje em dia, ela é extremamente cara. E eu vou indicar essa plataforma para quem já trabalha com a internet, para quem já ganha uma renda com a internet. Se você já tem a possibilidade de investir em uma ferramenta mais poderosa, que vai auxiliar você no seu trabalho com a internet, é basicamente um investimento. Você vai fazer um investimento em algo que vai te dar mais lucro no longo prazo. Nesses casos, Jasper serve para você. E eu nunca falei da plataforma aqui no meu canal do YouTube, mas estou falando pela primeira vez. É interessante que você saiba disso. Não é para todo mundo, é bem caro. Se eu não me engano, o plano mais barato é de 700 dólares por ano, ok? Só que você precisa saber que isso existe. Tem muita gente na internet que utiliza o Jasper e tem excelentes resultados. Basicamente, aquela galera do marketing digital de 2016 até 2022, só utilizou o Jasper. Eles não tinham outra opção. Então, sim, é uma plataforma muito boa. Recomendo que você, pelo menos, entre aqui no site para ver como ela funciona, mas não necessariamente vai ser útil para todo mundo, ok? Agora, como uma alternativa para o Jasper, nós temos o copy.ai. Vamos lá, começando. O que é copy? Copy é basicamente um texto de venda, certo? O Jasper consegue produzir copies, mas ele também produz outras coisas relacionadas a negócios. O copy.ai só produz copies, copies de vendas. Eu sei que muita gente aqui não sabe o que é um copy de venda, mas eu pedi aqui para ele fazer um copy de venda para um inseticida para colocar em quarto infantil, sabe? Quando você tem um filho e tal e ele sofre picada de mosquito, você não quer que aconteça isso. Então, você basicamente pega ali um produto e coloca na sua casa para não ter mais mosquito. Era essa aqui a minha ideia. Lembrando que eu não vendo isso, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para te mostrar o que é um copy. Vamos lá. O copy é o seguinte, pessoal. É esse texto aqui. É aquele texto que você encontra nas páginas de venda. Proteja seu bebê com um inseticida ultra poderoso para quartos infantis. Você não pode arriscar a saúde do seu bebê. Livre-se dos insetos de uma vez, por todas com um inseticida ultra poderoso para quartos infantis. Chegou a hora de garantir uma proteção máxima para o seu pequeno. Não espere mais. Aproveite agora mesmo e mantenha o quarto do seu bebê completamente seguro. É aquele que mostra os pontos positivos. Proteção implacável, ação imediata, fórmula super concentrada. Junte-se a milhares de pais que confiam no inseticida ultra poderoso para quartos infantis. Nossos clientes relatam uma redução drástica nas picadas de insetos e um aumento na tranquilidade do sono do bebê. Não perca mais tempo. Aproveite nossa oferta especial por tempo limitado e garanta um quarto livre de insetos agora mesmo. E aqui você coloca um botão de compra para você vender o seu produto. Então, pessoal, o que eu quero te mostrar aqui? O copy é um texto de vendas. Então, é basicamente a parte mais importante do seu produto tirando o produto. Você tem o produto e a forma de vender. A forma de vender é o texto de vendas. É basicamente esse roteiro que passa nos comerciais de TV. Então, graças a esses textos aqui, as pessoas conseguem vender melhor na internet. Elas entendem as dores do público e fazem textos persuasivos para isso. Lembrando, o Jasper já faz isso há muito tempo, mas ele é extremamente caro. Agora, se você tem negócios online, você pode utilizar o copy.ai. E aqui você consegue criar os seus copies de venda. Lucas, o ChatGPT também faz isso? Sim, faz. Mas ele não é criado só para isso. Ele é criado para muitas coisas. Dentre essas coisas, ele também faz isso aqui. Só que o Copy.ai faz melhor, porque ele só faz isso. Ele é treinado só para isso. Beleza? Bom, então vamos para o próximo. Se você precisa estudar, a sua melhor opção é o Character.ai. Por quê? No Character.ai, você vai encontrar vários chatbots personalizados. Sabe lá no ChatGPT, quando você tem a possibilidade de criar chatbots? Então, é a mesma coisa. Entretanto, o Character.ai tem um algoritmo de inteligência artificial diferente do ChatGPT. E aqui é muito bom para estudo. Por exemplo, aqui tem um chatbot na minha frente que já foi testado quase 4 milhões de vezes. Esse é um chatbot para escrever novels, ok? Para escrever livros. E certamente, se você tem um propósito de escrever livros, você vai abrir esse chatbot aqui e ele vai te ensinar passo a passo como fazer isso. E existem vários. Existem para filosofia, psicologia, matemática. Aqui dentro você também vai encontrar para programação, que inclusive eu já fiz um teste aqui no canal e aprendi bastante coisa só com um chatbot desse. Cara, então, quando você precisa aprender algo, olha que loucura. Aqui tem vários chatbots que já estão treinados para te ensinar. Olha isso aqui. Praticar um idioma novo. Praticar entrevista. Debater ideias. Escrever uma história. Planejar uma viagem. Ver recomendação de livros. Cara, são vários chatbots específicos para te ensinar algo. Muitos aqui nem vão ensinar algo. Só vão fazer um bate-papo mesmo. Só que a maioria é para te ensinar alguma coisa. E quando você encontra alguns chatbots com 4 milhões, 5 milhões, às vezes até 10 milhões de usuários testando aquilo, a chance dele ser confiável é maior. Porque 10 mil pessoas testaram um chatbot de programação. E quando o chatbot respondeu errado, a pessoa foi e corrigiu. Olha que loucura. Então, para você, ele já vai estar melhor. Aí você vê um negócio errado, corrige para o próximo e já vai estar melhor. E ele vai aprendendo assim com os seus usuários. E como tem muitos usuários, respostas cada vez melhores. E um detalhe. Essa plataforma aqui é de um brasileiro. Pois é, pasmem. É de um brasileiro. Um trabalho muito bem feito. Eu sempre recomendo. É muito útil para quem quer aprender alguma coisa ou melhorar em alguma coisa. Ok? Então, para estudo, melhor opção. Disparada. Caracter.ai Bom, essa daqui é uma excelente opção. Por quê? O Poi é uma plataforma onde, basicamente, você tem todos os chatbots que existem em um lugar só de graça. Então, tudo que eu te mostrei aqui, com algumas exceções, mas quase tudo que eu te mostrei aqui está no Poi. É só entrar e utilizar. Então, o Poi, basicamente, ele não se destaca em nada. O destaque dele é que ele tem todas as plataformas dentro dele. Então, é muito útil. O Poi também tem um chat geralzão aqui, onde você pode perguntar as coisas e tudo mais. Só que a graça dele é isso aqui. Utilizar o chat EPT4, o Playground V2, o Cloud, o Dali para criar imagens, o Stable Diffusion também para criar imagens. Cara, além disso, tem os chatbots personalizados. Tem um criador de logo. Tem um criador de roteiro para YouTube. Poi é, basicamente, uma plataforma com milhões de chatbots, ok? Inclusive, tem até um chatbot do Preguiça Artificial que eu criei uma vez aqui. Se você quer utilizar alguma das plataformas que eu citei, mas não pode pagar ou não tem acesso, não tem problema. Vê se existe essa plataforma dentro do Poi. Provavelmente, vai existir e através dele você pode estar utilizando. Bom, pessoal. E por hoje, é só. Esses são os melhores chatbots de 2024 para você começar bem, para você começar o ano preparado. Se você quiser saber mais sobre cada um deles, recomendo que assista os vídeos do canal. Tem vídeo para todos, ok? E lembrando, no começo de ano, estou fazendo uma maratona completa sobre assuntos que você não pode perder. Então, dá uma olhada aqui nos últimos quatro vídeos do canal. Curso completo de Midi Journey. O mapa completo da inteligência artificial. Um curso completo de chat GPT. e as 12 melhores inteligências artificiais para a criação de imagens grátis. Então, são conteúdos que você é obrigado a assistir. Você não tem como não assistir isso se você quiser ficar por dentro da tecnologia em 2024. E se você quer aprender não só a utilizar essas ferramentas que eu mostro aqui no canal, mas também como criar um negócio a partir dessas ferramentas, como viver de internet com o auxílio da inteligência artificial, ou até mesmo utilizar a inteligência artificial no seu negócio, seja ele físico ou digital, o link do meu curso está aqui abaixo na descrição. Ele está com preço promocional e esse preço vai dobrar em breve. Então, essa era uma das últimas oportunidades para você adquirir, ok? Bom, vejo vocês no próximo vídeo e até mais!